Antes, vamos falar um pouquinho do Inter? A RBS TV mostra o jogo contra o Bragantino logo depois da novela Pantanal. É o seguinte, sobe o som aí, meu povo! O ritmo de bailão invadiu o Globo Esporte. E a culpa é deles. A cada gol, Pedro Henrique resolveu homenagear os amigos da banda Rainha Musical. A gente tem uma história de amizade de anos. A gente sempre fez isso quando eu jogo em outros lugares, porém agora eu tô na minha terra. A amizade entre eles surgiu há oito anos, quando o Pedro Henrique jogava no Rennes da França. E a banda existe há 102 anos e está na quinta geração. Mas só agora, com a música Guarda-Napo, ela ficou conhecida do público geral. Esse Guarda-Napo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor. Esse é o refrão da música que está embalando o Inter nesse brasileirão. Mas, convenhamos, né? Sofrendo não é o caso do time, do torcedor. E muito menos do Pedro Henrique do Alemão. Esse Guarda-Napo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor. Os colorados estão é vibrando com a dupla alemã. O Pedro Henrique arrastou o centroavante alemão para as comemorações, porque a banda, claro, tem um estilo germânico. Os dois imitam o baterista. E esse Guarda-Napo amassado diz como é que eu tô sofrendo por amor. Alemão virou o artilheiro do time do Brasileirão com sete gols. E Pedro Henrique é o vice. Ele tem seis. O futebol, em certas coisas, está ficando um pouco chato. E eu acho que essa é uma parte que eu posso devolver para o torcedor, uma parte leve, que a gente pode compartilhar momentos legais. Porque o futebol é isso. Ele é alegria, ele é momento de descontração. Um momento do gol mais do que nunca. O problema agora é atender aos pedidos dos fãs colorados da banda. A gente vai ter que começar a fazer o pedido para o mano, que eu acho que ele vai ter que acabar liberando os dois aí, porque os nossos fãs e contratantes estão começando a exigir a presença deles. Dos oito integrantes, seis são gremistas e dois são colorados. Mas isso pouco importa. Agora, mais próximos, desde que o Pedro Henrique retornou ao Brasil, eles estão curtindo cada homenagem. Duas alegrias que a gente tem hoje por ele também, e pela música ser identificada com ele agora, porque automaticamente faz o gol, ele faz o sinal e já lemos do guardanapo. O atacante aproveitou esse nosso encontro e mandou um recado para a banda. Fala, gurizada do Rainha, Cezão, Maurício, meus velhos amigos. Legal poder compartilhar esse momento com vocês. A nossa cultura aqui, do sul do Brasil, do Rio Grande, para todo o país. Feliz de poder compartilhar esse momento com vocês, tá? Guardanapo amassado. E um abraço para o garreteiro. Valeu! E um abraço para o garreteiro. Obrigado! E aí Tchau.